Olá a todos, esta é a aula número 83 de Hayon Artsisch e até agora já vos ensinei os adverbios de tempo e os adverbios de lugar. E nesta aula 83 vou ensinar-vos os adverbios de quantidade. Vamos lá! Ví significa como, vizér significa quanto, vifil também significa quanto e zér significa muito. Portanto, vi, vizér, vifil e zér. Ví significa mais, vizér significa só ou somente, vizér significa só ou sozinho e zúzer é demais. Portanto, vizér, 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 vizér. etwas, vizér. Zu vizér é muito pouco. Genug é bastante ou suficiente. Ganz é muito. E fast é quase. Então, zu wenig, genug, ganz, fast. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, façam like e compartilhem com várias pessoas para que possam chegar a pessoas que realmente queiram aprender alemão. Sigam-me nas redes sociais, se vocês quiserem. Vão estar todas aqui por baixo do vídeo na box de informação. Eu volto muito em breve com muitos vídeos. Bis bald!